Música 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 Ter conseguido Tampou Ser feliz Assim Ter conseguido Tampou Ser feliz Assim Música 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 Loucura Obscura Teus olhos Te há de sempre Música 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 Fato completo consumido Assumo um erro que agradeço Quantas vezes eu me lego Estranho comigo e compondo Achei Ter conseguido tão pouco Ser feliz Ter conseguido tão pouco E ser feliz